Bem-vindos, álbum da Gnerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais aguardadas por nós para o mês de agosto, então fica ligado aí! No dia 8 de agosto vai estrear a série Wu Assassins, primeira temporada no Netflix. E essa é uma série de ação e artes marciais que vai se passar ali em Chinatown e vai contar a história de um chefe de cozinha que vai se tornar um Wu Assassins para proteger o mundo de criminosos bem perigosos. No dia 11 de agosto vai estrear Succession, segunda temporada no HBO. E a gente já tem análise da primeira temporada dessa série aqui no canal e a gente curtiu demais a primeira temporada, toda aquela treta de poder ali, naquela família sinistra. Então assim, toda aquela parte ali do patriarca Logan, da disputa de poder, de dinheiro, que acaba acontecendo ali. Então a gente adorou muito a primeira temporada e a gente vai conferir certeza a segunda temporada também. No dia 12 de agosto vai estrear The Terror Infamy, segunda temporada no AMC. E aqui os tripulantes de uma embarcação ali naval vão ter que enfrentar diversos perigos ali. Então desde território inexplorado, perigos e tudo mais para poder sobreviver. A gente não assistiu a primeira temporada, mas eu tô louca para fazer assim ó, uma maratona de primeira e segunda temporadas juntas. No mesmo dia vai estrear Our Boys, primeira temporada no HBO. E essa é uma série que vai falar ali do conflito da faixa de Gaza e do assassinato de três adolescentes ali judeus que foram raptados. E aqui a agência de investigação de Israel vai começar a investigar esse caso. Então assim, a gente achou bem interessante essa série. No dia 16 vai estrear Mindhunter, segunda temporada no Netflix. E aqui a gente vai acompanhar então dois agentes do FBI que vão começar a fazer uma pesquisa ali sobre criminosos e assassinos. Então pra descobrir mais ou menos como é que funciona a mente deles e as motivações para os crimes. Então assim, a gente gostou muito da primeira temporada e assim, a gente vai ver certo essa segunda. No dia 23 vai estrear 13 Reasons Why, terceira temporada no Netflix. E essa é uma série que protagonizou assim discussões super interessantes sobre várias temáticas ali que permeiam o mundo adolescente. Então assim, já tem o meu respeito essa série. Mesmo tendo alguns probleminhas de roteiro aí nessas duas temporadas que já passaram. E já tem análise dessa série aqui no canal. No dia 25 vai estrear Dia Fair, quinta temporada no canal Showtime. Tá chegando ao fim mais uma série queridinha. Só que essa data é pros Estados Unidos. Então a gente vai ter que ficar ligado aí pra ver quando é que vai estrear no Brasil. No dia 30 vai estrear Carnival Row, primeira temporada no Amazon Prime Video. E a história é que um serial killer aqui vai começar a cometer uns crimes ali envolvendo criaturas mágicas. E o detetive que vai investigar vai ser o principal suspeito. Então eu tô bem animada e eu tô acreditando aí que a Amazon vai fazer um ótimo trabalho com essa série. No mesmo dia vai estrear O Cristal Encantado, Era da Resistência, primeira temporada no Netflix. Essa é uma série baseada num filme de 82. E vai ser um game também baseado nessa série. E aqui nessa história a gente vê três jovens gelfins que vão embarcar aqui numa aventura mágica pra proteger o mundo. Então assim, vamos ver como é que vai ser essa produção. No mesmo dia vai estrear The A-List, primeira temporada no Netflix. E essa série vai contar a história de uma turma de adolescentes que vai pra um acampamento pra passar uns dias que deveriam ser super tranquilos, assim. Mas eu sei que a estadia ali vai ser um pesadelo. Então assim, eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocaria ou não na lista essa série. Mas eu vou dar uma chance, eu vou tentar assistir e vamos ver como é que vai ser. E aí pessoal, dessas séries aí, qual que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí